Fala Ebert, beleza velhão? Negão, fala desse momento aí da felicidade, o que é que passa por sua cabeça de ser escolhido embaixador. Vou fazer o seguinte, passava por sua cabeça quando foi pra Tóquio saber o quanto Tóquio poderia mudar a sua vida? Olha, acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar tudo o que está acontecendo na minha vida. Acho que a medalha de ouro sim era algo que eu já tinha como meta, como missão, mas a relação com o Bahia foi algo que fluiu de maneira muito natural, sem interesse e sem nada financeiro envolvido. Foi tudo de maneira natural, o meu amor pelo Bahia e o carinho retribuído do Bahia pra mim foi algo muito positivo e eu acho que esse casamento aconteceu hoje de maneira oficial e é algo muito especial pra mim, um dos dias mais especiais da minha vida, assim como foi em Tóquio também. Hoje é um momento muito especial, eu espero retribuir todo o apoio, todo o carinho que o Bahia e a torcida do Bahia tem comigo e esperamos fazer uma parceria muito positiva, uma parceria muito duradoura. Muda a cobrança de torcedor raiz agora? Olha, acho que a gente tem que pensar um pouco mais como torcedor, mas como eu falei ali na coletiva, eu não troco nada pela minha carteirinha de torcedor, eu serei torcedor do Bahia independente da situação, mas é lógico que agora a gente também não pode ser como antes, né? Se precisar cornetar, vou cornetar também. E o momento da tabela, Everton? Como é que fica aí acompanhando o Bahia? O novo embaixador, torcedor, como é que vai ser essa Série A? Olha, eu acho que o Bahia tá numa caminhada muito boa, né? Principalmente depois da chegada de Guto, acho que o time se encontrou, a defesa se encontrou também, o ataque vem retribuindo. Eu acho que, pequenos ajustes aí, a torcida também apoiando, o grupo fechado ali, torcida com clube, clube jogador, acho que esse conjunto de energia positiva aí fechada, acho que a gente vai conseguir virar o ano de maneira positiva e longe dessa zona maldita. De gravado pra ouvir. Sempre presente os caras aí, os caras parceria demais aí. Valeu, um abraço, Everton. Tamo junto, Marinho, é nóis. Valeu. Deixa eu ver aqui agora o presidente Guilherme Belitani. É o que você quer, rapaz? Tá ouvido. Tá bom. O presidente Guilherme Belitani pode misturar, faz todo mundo junto. Presidente, o tamanho de Everton nesse momento, pra uma lacuna preenchida, que como você falou, não é substituir, mas o que representa nesse momento um garoto, que eu até falei com ele, do tamanho desse triunfo que ele não imaginava, e hoje ser representado dessa forma, ser embaixador do Bahia. Eu acho que o Everton é um cara do tamanho da nossa torcida, né, gigante. É um cara gigante, um cara espontâneo, um cara que leva o Bahia no corpo, na alma, na cabeça. Ele lembrou do Bahia em um dos momentos mais especiais da vida dele. Ele tava ali falando da forma como falou naquele título, naquela medalha de ouro. E a torcida do Bahia toda se sentiu representada, eu acho que a Bahia toda se sentiu representada, de forma que tem oportunidades que surgem na nossa frente que a gente não pode perder. Uma delas é essa, é tornar o Everton embaixador do Esporte Clube Bahia. Eu acho que se daqui a 5, 10 anos eu olhasse pra trás como presidente, visse esse momento e não tivesse feito um convite desse a ele, eu ia me martirizar, eu não ia me perdoar. De forma que eu acho que esse é um momento emblemático pra nós, tê-lo como um representante do clube, e também pra ele, que é um garoto humilde, dedicado à sua vida, ao seu esporte, à sua profissão, dedicado ao Bahia, e também ter ele junto ao Bahia, eu tenho certeza que pra ele é um motivo de orgulho, como pra todos nós. Um momento histórico, importante, e que eu tenho certeza que vão render bons frutos pro Bahia e pro próprio Everton. Você falou de olhar pra trás e não ter aproveitado esse momento, acabaria se martirizando. É um momento também de você avaliar a volta do Bahia aos esportes olímpicos, a um momento como o Bahia já teve, de grande importância e relevância, começando com o Everton, que é um cara hoje, além de importante, trabalhador identificado com o Bahia? Sim, eu digo sempre com muita cautela e muito cuidado, pra não criar expectativas, além do que a gente pode alcançar nesse momento. O Bahia está saindo de um momento muito difícil da sua história, recente. Desde 2013, a gente não passava por um momento financeiro tão difícil quanto esse que a gente se impôs na pandemia. Uma queda de receita absurda, contratos vigentes, dificuldade de minimamente gerir o dia a dia do clube. Mas o pior já passou, o Bahia voltou a respirar financeiramente, o Bahia volta aos poucos a um momento de normalidade. É certo que demorará ainda anos pra gente retomar um momento financeiro positivo e equilibrado, já que o déficit da pandemia foi muito grande. Mas o pior já passou, e aí a gente consegue olhar pra frente pra que esse título de embaixador pro nosso querido Everton não seja apenas uma ação de marketing ou de representatividade das campanhas do Bahia. Seja principalmente um olhar do torcedor pro clube, que consiga ver Everton e dizer o clube pode mais do que o futebol, como eu me comprometi na campanha, na primeira campanha que eu tive, que no primeiro mandato não seria possível olhar pros esportes olímpicos, eu quando me reelegi, uma das pautas que eu coloquei foi começar a olhar pros esportes olímpicos, se a pandemia permitisse. E agora a gente tá aos poucos conseguindo respirar financeiramente, voltar a ter o mínimo de dignidade, e a gente começa assim a olhar, não só pro boxe, mas talvez pra natação também, que é outro esporte que a Bahia se mostrou tão diferenciada e tão bem representada no Brasil. Portanto, eu diria que aos poucos, a gente olha pro boxe e pra natação como dois esportes que podem buscar a identidade do nosso povo, da nossa torcida, e representar bem o Bahia lá no futuro, mas sempre com muita calma. Presidente, na semana passada, no domingo, a Rede Globo exibiu uma matéria, né, mostrando o caso do polêmico com o jogo do gesto do Flamengo. Você acha que hoje é mais uma resposta que o Bahia dá de forma positiva em relação a esse caso? Primeiro que a resposta ao esporte espetacular ela tá sendo dada do seu ponto de vista jurídico. O Bahia já notificou a Rede Globo pra que se corrija a informação que foi passada ali, no sentido de que houve racismo naquele caso, né. Eu acho que depois de toda a investigação que foi feita, de tudo que foi discutido, inclusive o Bahia apoiando toda a investigação, vale dizer, eu muitas vezes criticado, porque considerei fortemente a voz da vítima, como sempre devemos considerar, na minha opinião, mas depois que tudo foi apurado e nada foi identificado e comprovado contra o nosso atleta, infelizmente a Rede Globo ainda insistiu em colocar o Bahia ligado a um caso de racismo, o que não é verdade, e nós já interpelamos judicialmente a Globo para que corrija essa informação, e que se não corrigir, ela vai ser processada pelo clube como todo aquele que nos imputar atos que não sejam verdadeiros, né. Isso não nos redime, isso não nos afasta, isso não nos... diminui a nossa responsabilidade com a luta da causa antirracista, né. O Bahia é um dos clubes que mais tem se movimentado no Brasil inteiro para a causa antirracista. O Bahia foi um precursor de todos os clubes do Brasil no Novembro Negro, em todas as ações, e vamos seguir assim, fortemente. Mas ter essa atuação, ela não nos, digamos assim, afasta também de defender o clube e o nosso atleta quando a gente entender que há uma injustiça colocada ali. Guilherme, eu queria que você detalhasse um pouco como vai ser essa parceria com o Eversch, como que vai ser a exploração da imagem dele, e se dá para a gente imaginar, no futuro bem próximo, ele usando as cores do Bahia durante as lutas e as competições. Sim, eu acredito que sim, né. O primeiro ciclo dessa parceria é um ciclo de embaixador no sentido da comunicação do clube, né. É no sentido de mostrar e intensificar com a torcida aquela comunicação que a gente quer fazer e não consegue fazer institucionalmente, digamos, no sentido mais clássico. O passo seguinte, certamente, é a gente fazer algo que nos aproxime do boxe e da natação, mas eu digo sempre de maneira estruturada. O Bahia não quer fazer o que vários outros clubes do Brasil fazem, que é simplesmente, entre aspas, comprar o patrocínio da camisa nos momentos das lutas, nos momentos das competições. A gente quer fazer algo que seja estruturado e um exemplo do que vem sendo feito aqui na Bahia é a Academia Champions, que vem fazendo algo há décadas com muita intensidade e é a grande responsável no Brasil pela geração de boxeadores que fizeram sucesso no mundo inteiro e o Bahia se espelha nesse tipo de projeto. O Bahia não será um clube que vai adquirir um espaço na camisa para exibir a sua marca de forma fortuita e eventual durante o ciclo olímpico. A gente quer algo mais estruturado e por isso que a gente tem que fazer com mais calma. Presidente, foram três erros de arbitragem consecutivos e as respostas sempre confirmando os erros. Saiu a última, agora que foi o reclamante tem razão. Mas a que ponto apenas ficar concordando com a reclamação do Bahia vai fazer diferença no futebol brasileiro? Eu acho uma pena, Marinho, que isso não devolva os pontos do clube. Eu entendo que o futebol é composto por várias coisas, entre elas os erros de arbitragem. É natural que a gente compreenda isso. Mas quando o VAR chegou, a gente imaginou que isso fosse reduzido, pelo menos a gravidade desses erros fosse reduzida. Acontece que o que o Bahia vem sofrendo nesse campeonato é algo absolutamente fora do comum. Não que a gente não tivesse sofrido em outros momentos, mas nesse campeonato especificamente é alguma coisa que soa muito estranho na minha análise. E o que a gente tem atuado fortemente é para que isso não se prolongue. Eu acho que uma boa decisão da CBF foi a saída do senhor Leonardo Gaciba, da comissão de arbitragem, da presidência da comissão de arbitragem, que ele já repetidamente por mim, em vários momentos, tanto com o ex-presidente Rogério Caboclo, quanto com o atual presidente interino, Edinaldo Rodrigues, eu dizia que ele não tinha condição de seguir na liderança da arbitragem brasileira. Não se trata aqui de nenhuma crítica pessoal, mas às vezes as pessoas simplesmente não nasceram para aquilo ou não se formaram para aquilo, é o caso dele. E o prejuízo que ele traz para a arbitragem brasileira é incalculável. Ele deixa um cenário de terra arrasada, deixa um cenário de absoluto abandono e descuido, e que a gente vai demorar algum tempo para recuperar, mas eu espero que recupere. Trazendo isso para o jogo de amanhã, um jogo importante, famoso jogo de seis pontos, onde o clube tem que entrar, teoricamente, despreocupado com a ação do árbitro. O fato dele ser FIFA, de vir de um centro de alta atividade e rotatividade, dá de certo modo a tranquilidade, apesar de ser da mesma origem do Vinícius? Não, eu não tenho nenhuma tranquilidade. Eu diria que eu estou no momento de... Eu não tenho nenhuma condição de estar tranquilo com nenhum árbitro. Eu posso estar tranquilo ao final dos 90 minutos. O que eu vi recentemente no futebol brasileiro não me dá nenhuma condição de estar tranquilo com nenhum árbitro, qualquer que ele seja. Eu quero ver na prática como o árbitro mais conhecido ou menos conhecido, FIFA ou não FIFA, como ele vai se comportar dentro de campo. O que eu vi de árbitros muito conhecidos e experientes foram coisas muito bizarras. Portanto, eu não tenho nenhuma condição, nesse momento, de ficar tranquilo com qualquer árbitro que seja escalado para o jogo do Bahia. O Vitane, puxando um pouco o gancho da pergunta que o colega aqui fez, o volante Edson, durante a semana, ele falou que era o momento de esquecer um pouco da arbitragem e focar dentro de campo, já que o time precisa sair dessa zona de abaixamento. Focando nos próximos jogos que tem, contra o Sport, Cuiabá e o próprio Grêmio, que ainda tem ainda pela frente, você acha que o momento é de esquecer mesmo ou ficar com o olho no peixe, outro no gato, ficar atento a tudo e fugir logo dessa zona? Não, eles que são jogadores, eles têm que entrar em campo focado em colocar a bola lá dentro do gol. Se ficar preocupado demais com a arbitragem, vai acabar prejudicando o nosso objetivo principal. Eles têm que jogar bola. Agora, eu, como presidente, tenho que fazer o que tenho feito insistentemente e, às vezes, até sendo criticado por isso pela imprensa nacional, porque estou brigando pelo direito do meu clube e o que está acontecendo com o meu clube poderia estar acontecendo com qualquer outro. E, portanto, eu estou brigando pelo que eu acredito e pelo que a gente está construindo aqui. Da minha parte, é um olho na arbitragem e outro olho na arbitragem também. Guilherme, na semana passada, você esteve em Portugal negociando a permanência do Conte. Como é que está essa situação? E também do Índio Ramires, ele fica para o ano que vem e o Bahia vai exercer o direito de compra? São duas situações complexas, difíceis, porque envolvem a aquisição de valores que são muito grandes para a realidade financeira do Bahia e para o que nós atravessamos. No caso do Índio Ramires, está mais próximo. Eu diria que já temos um acerto com o Atlético Nacional que prevê um investimento que já está estabelecido no contrato, mas que é para que a gente execute esse acordo, esse acerto, a gente precisa atingir ainda algumas metas financeiras e se a gente atingir até o final de novembro, começo de dezembro, algumas recuperações financeiras que estamos fazendo, plano de sócio atingindo 30 mil, a gente vai ter condição de adquirir o Índio Ramires em definitivo, que é um passo importante para o clube. Já a situação de Conte é um pouco mais difícil, um valor mais alto, é um jogador que tem, de fato, nível europeu de valorização, mas a minha ida a Lisboa, ela provocou, passei três dias em Lisboa e consegui, nas reuniões junto ao Benfica, conseguir fazer um primeiro passo, mas ainda distante de um acerto final. Beleza, está aí o presidente Guilherme Bellitani, o Evert por ali e fim de papo aqui na cobertura da apresentação da nova camisa, também de Evert como embaixador do clube e vocês ouvirem o Guilherme Bellitani. Um abraço a todas as galeras, tamo junto, Bora Bahia, Furi, Ele, Pai e Pulco.